Voltamos com o Frente a Frente, hoje com a presença do embaixador da Polônia no Brasil, André Maria Breiter. E para entrevistá-lo, convidamos os jornalistas Elisa Malijewski, repórter da TV Pampa, Patrícia Comunelo, repórter do Jornal do Comércio, e Danilo Ucha, colunista também do Jornal do Comércio. E você pode comentar, curtir e compartilhar a nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br Frente a Frente TV. Lá você tem acesso aos programas que já foram ao ar e também podem interagir com a nossa produção. Embaixador, no início do programa eu falei sobre a comunidade polonesa aqui no Rio Grande do Sul. Várias cidades no estado, a concentração de imigrantes, de descendentes de imigrantes poloneses supera 90%. Muitos municípios, inclusive, têm grupos folclóricos para manter as tradições da Polônia. Existem trocas culturais entre os dois países, além das comerciais que a gente já falou durante o primeiro bloco? Realmente, poderia-se fazer muito mais nessa área. Não há nem trocas entre uma cidade do Sul e do Norte do Brasil. A minha função será agora levar alguns grupos folclóricos do Sul para conhecer não só o seu próprio país no Norte, mas também apresentar a cultura polonesa lá. É mais barato, mais rápido e mais eficiente do que trazer um grupo folclórico da Polônia e mostrar a mesma coisa que vocês dançam até de uma forma mais tradicional, mais correta, porque o pessoal aqui mantém as tradições de uma forma impressionante. A gente tem a sede da Associação Polonesa aqui, que tem 120 anos, preserva objetos de épocas passadas que nós já nem temos na Polônia. Então, provavelmente, o respeito e o valor que se dá à cultura aqui é mais de acordo com as raízes e as tradições polonesas. Agora, a troca, sim, nós, claro, temos essa função, a política cultural é uma ferramenta de qualquer diplomacia. O Brasil faz um excelente uso dessa técnica e dessa ferramenta, mas, já disse, vocês têm esse soft power, ninguém engaja com o tropicalismo brasileiro. Enfim, nós trazemos nossos pianistas, por exemplo, vão se apresentar dois esse ano, um no sul, o Rafael Wuschevski, um grande pianista de várias produtoras internacionais, lançou já uns 15 discos no mundo. Trazemos pintórios, trazemos cinema, arte cinematográfica nossa. Houve vários festivais. Eu realmente convido para ver os novos filmes, novos cinema polonês. Eu estava assistindo agora e são filmes daqueles que a gente não esquece no dia seguinte. O cinema polonês está crescendo bastante, mas aqui no Brasil ainda não se conhece muito da cultura atual da Polônia também. Sim, a nossa função é divulgar, assim como da vossa embaixada lá. Fazemos o nosso trabalho dessa forma, trazendo os artistas. Se a legislação vossa de vistos e permissões para os artistas atuarem livremente fosse um pouco mais relaxada, seria muito mais fácil. Porque o artista que eu trago para Brasília, onde ele se apresenta gratuitamente, em Brasília não se cobra ingressos, poderia atuar em outras províncias, já de caráter comercial. Mas isso exige intervenção de agências artísticas, visto de trabalho, para um artista de renome, que vem por duas, três semanas, duas, três semanas. Ele não vem com o objetivo de roubar trabalho, lugar de trabalho de um artista local. E vice-versa. Hoje em dia, a cultura brasileira, se me for permitido fazer um curto comentário, que sempre foi presente no meu país, principalmente nos anos 90, quando se editava todos os escritórios vivos e os do passado, escritórios brasileiros. Quando as novelas brasileiras passavam na televisão, a cultura estava mais firme. Hoje em dia, as novelas foram substituídas por umas produções polonesas, são do mesmo nível. Mas, infelizmente, os escritórios não são mais editados, com a exceção do senhor Coelho, desculpe, o comercial que estou fazendo. Então, eu acho que é uma necessidade de o Brasil voltar um pouco para ficar a bandeira e manter a presença. Eu vou tentar organizar a exposição de livros da editora da UNB na Universidade de Varsóvia, livros de economia, mostrando a vossa escola de pensamento, livros de literatura, porque eu sou muito ligado ao vosso mundo, não só pelo conhecimento de língua, mas fui professor de história do Brasil, na Polônia, de aulas de língua na Universidade de Varsóvia, enfim. Escrevi alguns artigos sobre a cultura brasileira. Então, eu acho que, eu pessoalmente acho que deveria se fazer um pouco mais, sendo que nós facilitamos tudo, visto, etc. Eu vou trazer esse ano alguns pintores, vou fazer pintores polonês para mostrar nas galerias o trabalho, mas é difícil trazer alguém, pagar a passagem e eles apresentarem só duas vezes. Seria bom ter uma maior facilidade de atuar. Por exemplo, os jovens roqueiros, músicos de jazz, que vem e se apresentam duas vezes, eles gostariam de se lançar comercialmente, ficar famosos, fazer carreira. Quem sabe na América do Sul não podem. Baixador, voltando a uma questão de mobilidade. O senhor falou no início que a Polônia, de certa forma, resolveu o problema da mobilidade. E aqui é o nosso grande problema, no Rio, São Paulo, Brasília, Porto Alegre. O senhor acredita que a Polônia teria alguma maneira de transferir as soluções que ela encontrou para serem usadas aqui no Brasil? Sabe, tudo depende da abertura e sensibilidade de cada povo. Nós, polonês, que eu sou mais licenciado e pago para falar da Polônia, nós viajamos, aprendemos as melhores soluções com os outros e as importamos. Por isso, hoje em dia, em todas as discotecas de Varsovia, você toma caipirinha. Não é a única coisa que importamos, há outras soluções. Oito mil ou dez mil nossos estudantes nas universidades britânicas trazem certos valores britânicos para nós. Outros trazem da Alemanha, outros dos países escandinavos. Se vier mais gente para cá estudar, cientistas nossos, dentro do nosso programa de talentos jovens da ciência, que valorizam um jovem pesquisador, um jovem cientista do mundo de fora, isso tem que aumentar o intercâmbio. Nós aceitamos... Aliás, historicamente, os polonês sempre foram muito abertos, não foram muito... Claro, somos tradicionalistas, mas não somos apegados tanto a algumas coisas. Quando vemos uma solução melhor, adotamos. E acredito que se mais gente passar por aqui, por exemplo, o sistema que é excelente de codificação e registro de vossos professores, cientistas, cada instituição superior pode rapidamente verificar o dossiê de um novo professor, uma verificação, não é feita no Google, Sim, no Curriculo Lattes, o seu... Sim, o sistema oficial brasileiro. Uma coisa fantástica. E coisas assim, mas... Que vocês não têm lá. O senhor acha que seria uma maneira, talvez, de... Claro, e eu estou aqui somente há cinco, seis meses, então, sou um observador. O diplomata observa o mundo. Então, eu fiquei impressionado com esse sistema. O senhor falou que está aqui apenas há cinco, seis meses. Onde é que o senhor aprendeu o português tão bem? Numa das melhores universidades do mundo, uma universidade brasileira, a UNB. De Brasília. Mas o senhor estudou na UNB? O que você fez na faculdade? O que foi? Fiz a escola e fiz a UNB depois. Fiz o curso de letras portuguesas, com dupla opção para ciências econômicas. Mas o senhor fez não como diplomata. Na verdade, veio... Foi antes ou... Não. Não empregamos pessoas tão jovens naquela altura. Eu me graduei com 21 anos. Estudei durante as férias também. Por isso, fiz o mais rápido. A faculdade... O que eu ia dizer? Bom, a UNB me formou, fez o que eu sou hoje. Recebi todo o apoio do mundo acadêmico brasileiro. Fico imensamente grato. Até hoje, estou tentando pagar a minha dívida pessoal. Claro que eu tenho que manter uma separação. O governo polonês paga o meu salário. Mas recebi apoio em forma de alojamento. Eu tinha onde dormir, com quem conversar. Alimentação altamente subvencionada no refeitório estudantil. E a possibilidade de terminar os estudos em paz. Quando no meu país havia a lei marcial. Então, eu fico imensamente grato ao vosso país. Quando o senhor veio para o Brasil, o que o senhor sabia do Brasil? O que surpreendeu o senhor positiva, negativamente? Na primeira vez ou agora? Na primeira vez, quando o senhor não conhecia nada. Foi, tantos anos atrás. Uma sociedade aberta, que recebe todo estrangeiro com um sorriso. Eu era miúdo. Míudo não, isso é português angolano. Eu era rapaz, jovem. O meu problema era jogar futebol, né? Porque o meu futebol era inadequado completamente. Até agora, a seleção nacional polonesa está aprendendo o futebol com os resultados tais que não estávamos classificados. Então, eu fiquei, um rapaz jovem com quem fica impressionado. Eu me lembro que eu levei o choque quando pedi um pão de queijo e não encontrei o queijo dentro. Isso é uma coisa brasileira, não existe em outro lugar do mundo, não é verdade? Todo estrangeiro gosta de pão de queijo. Eu não conheço um que não gostasse. Eu, sabendo o nome, entendendo o nome, o meu português já era suficiente, pensava que o queijo estaria dentro. De fato está, mas não da forma como eu esperava. Porque o senhor, quer dizer, o seu país enfrentou uma experiência que foi muito simbólica para o Brasil, na sua área de movimento sindical, que foi todo o que aconteceu nos anos 80 e tal. Hoje, politicamente, como a Polônia se configura assim e aquela, essa herança trabalhista e tal, que foi tão, o mundo assistiu a esse processo todo. Hoje, como se configura, o que isso, de alguma maneira, contribuiu para essa condição? Tanto a questão de fazer negócios lá ou de desenvolver. Mulher, né? Mulher, né? Mulher. Mulher, meio. Mulher, franque. Mulher, duro. Mulher, né? Mulher, Dave, as franqueiros? Mulher, umaаст teil, porém. Mulher, o céu, o céu. Avo normal, o céu.